Meus queridos, eu quero ter uma conversa séria com vocês aqui, que são inscritos nesse canal. Talvez que é novo inscrito nesse canal e eu preciso falar algo sério para vocês aqui. Eu postei um vídeo aí falando do pastor Antônio Júnior e teve uma polêmica que eu quero aqui esclarecer isso. Tem pessoas de má índole, tem pessoas que não tem caráter e ama julgar precipitadamente. O mal não é você julgar a minha pessoa, o mal é você me julgar precipitadamente, sem saber o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Quando eu venho aqui tecer, não críticas, mas refutar alguns falsos profetas aqui, eu sei do que eu estou falando. Eu estudei antes de falar. O vídeo que eu fiz falando sobre o pastor Antônio Júnior, diferentemente do que alguns acham, eu não falei mal do pastor Antônio Júnior. Eu não vi aqui denegrir a imagem do pastor Antônio Júnior. Eu fiz um vídeo, parabenizando, me alegrando com a vitória dele em ter recebido uma placa de 10 milhões de inscritos no YouTube. Tem pessoas que leu a capa do vídeo, leu o título do vídeo e já chegou comentando. Sem ver o vídeo, sem entender o que eu falei, sem sequer perder dois minutos para ver o vídeo. Porque o vídeo, eu falando, tem quatro minutinhos. Mas veio me xingar, me chamar de fofoqueiro. Veio falar que eu quero ganhar inscrito à custa do pastor Antônio Júnior. Deixa eu te dizer que eu não tenho um ar para falar do pastor Antônio Júnior. Mal não? Criticar ele? Não. De forma alguma, até porque eu gosto, eu admiro, eu tenho ele como referência no YouTube. Talvez o meu trabalho não seja igual o dele. Talvez ele foi chamado para uma coisa e eu fui chamado para outra coisa. Não somos, não fazemos um trabalho igual. Mas eu parabenizo pelo trabalho que ele faz. Pelas milhões de vidas que ele alcança. Antes de você julgar alguém, meu querido, primeiro estude aqui. Veja o que a pessoa está falando. Antes de você sair vomitando por aí palavras que podem ofender, que podem machucar. Tem pessoas que não importam em machucar o próximo. Somente o desejo de criticar sem entender o porquê já está bom demais. Eu nunca vou criticar alguém sem motivo. Eu nunca vou chegar aqui e falar, refutar alguém sem motivo. Jamais. Se eu não li sobre a vida do cara, eu não vi o que ele fez. Eu não pesquisei nada sobre ele. Como que eu vou chegar aqui e falar mal de alguém? Vocês fazem isso. Vocês julgam o livro pela capa, mas não olham o conteúdo do livro. Isso é hipocrisia. Não foram todos, mas alguns fazem isso. Quando eu faço vídeo aqui refutando alguém, tem pessoas que vêm e criticam. Eu faço vídeo aqui elogiando, parabenizando o homem de Deus. Pessoas vêm e criticam. Eu fiz vídeo aqui, seis vídeos, sete vídeos, não me engano, de oração. E eu usei uma estratégia que eu achei ser correta. Colocar a foto do bispo Bruno Leonardo na capa do vídeo. Nunca falei um ar mal do Bruno Leonardo. Nunca critiquei. Entrou alguém, segundo essa pessoa, ter direito. Entrou alguém no meu canal que disse ter direito da foto do bispo Bruno Leonardo. Que tem direito sobre a foto do bispo Bruno Leonardo. Que eu coloquei na capa. E derrubou todos os meus vídeos. Todos os meus vídeos. É um canal que esqueci o nome. Music Digital, alguma coisa assim. Derrubou os meus vídeos. Simplesmente porque eu usei a foto de um pastor famoso com 10 milhões de inscritos na capa do meu vídeo. Então tem pessoas que se a gente faz o bem, critica. Se a gente faz o mal, critica. Se a gente faz um vídeo refutando os falsos profetas, vai criticar. Se você faz um vídeo de oração, pessoas vão tentar te derrubar. Como que nós vamos entender o ser humano? Como que eu vou conseguir entender o ser humano? Eu já estava no assunto, agora estou falando outro. Eu sempre refutei Valdomiro Santiago, Edir Macedo, outras pessoas famosíssimas aí. Nenhum deles derrubaram o meu vídeo porque eu usei a foto da capa, uma foto deles na minha capa. Agora alguém, segundo ele, não sei, da assessoria de um pastor que tem 10 milhões. Vem cá, derruba os meus vídeos. Simplesmente porque eu usei pegar a foto dele e colocar na capa do meu vídeo. Achando isso uma boa estratégia. Um pastor que tem 10 milhões. Que também é referência para mim. Talvez ele nem saiba que aconteceu isso, nem vai saber que aconteceu isso. Mas enfim. Você que vem aqui, eu não falei mal do pastor Arturo Júnior. Eu gosto do pastor Arturo Júnior, é homem de Deus. Tem muita gente que fala, não, é muito... As palavras dele são muito doces, ele só prega o que o povo quer ouvir. Ele pregando o que o povo, o que você julga o povo quer ouvir. Mas não pregando heresias, não sendo o falso profeta, já está bom demais. Eu desejo trazer o pastor Arturo Júnior nesse canal. Para alguns parênteses, é impossível. Mas nós vamos conseguir alcançar esse milagre. Pastor Arturo Júnior, se você estiver vendo esse vídeo, eu quero falar com o Senhor. Que Deus abençoe e até uma próxima.